Salve, gordinhos e gordinhos da família, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, eu já peço pra vocês deixarem aquele likezão Se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo, porque tem mais gente se inscrevendo do que se inscrevendo E também sigam nossas redes sociais, que estão aí os links na descrição também Galera, eu quero fazer uma pergunta rapidinho pra vocês, que eu já queria ter feito há algum tempo Eu tô com uma dúvida, eu tive até conversando com uns amigos aí, youtubers, sobre essa nossa intro Eu quero saber de vocês, todos, sejam vocês novos que estão chegando, sejam vocês que já estão há muito tempo no canal Aqueles que faz tempo que não assistem e voltaram a assistir Se essa parte que eu falo, gordinhos e gordinhas da família CA, chateiam vocês ou não gostam dessa intro Como é que eu posso dizer? Se faz mal pra vocês, porque quando a gente fala assim, a gente trata gordinhos de coração Eu e a Abby, ok? Sim, nós temos corações fofos e gordinhos, que em nossos corações gostam de bastante chocolate e gordura O que o meu ponto aqui era pra ser um... como é que fala? Uma piadinha, uma brincadeira Uma frase nossa Marcasse o Casal América, o gordinho e gordinho da família CA Mas se vocês acham que não é legal, que tá fazendo mal, tá saindo pessoas do canal por conta disso Mas, por favor, deixem aí nos comentários, né? Se vocês querem que a gente continue com essa intro que a gente sempre fez, nos últimos vídeos, que a gente criou e gostou E ficou, mas se vocês não quiserem, a gente para, né? Sim, e vamos ter que criar outra coisa, porque... sim, mas eu gosto de chamar ele de gordinho e ele me chama de gordinha Então, pensamos que talvez vocês também gostariam disso e incluíram os... Ou que você, por exemplo, tipo... Ai, seu gordinho, eles também estão assistindo gordinho e isso não é problema nenhum, entendeu? Tipo, essa era a nossa ideia Uhum Principalmente por isso, porque todo mundo é gordinho de coração Até os magrinhos também são gordinhos de coração Quero saber muito de verdade de vocês Eu e o gordinho, a gente vai dar um rolê hoje aí, né? E vocês me... Qual é a coisa que a gente não pode falar? Nós podemos prometer uma coisa para vocês O único bebezinho que vai ter nessa casa por um bom tempo é esse bebezinho peludinho aqui no chão Que é chamado de Buckley Esse aqui É, meu bebezinho Então, a Abby não está grávida, ok? Eu tenho bebê de chocolate aqui dentro e só! Mas em breve a gente vai falar, ok? A gente não pode ainda falar, mas em breve, ok? Galera, acabamos de sair aqui do cinema, né? E eu preciso mostrar uma coisa Que lá em Santos, onde eu morava no Brasil Não sei se em todo o Brasil Essas maquininhas aqui, galera Tem no shopping Mas não dentro do cinema, olha só Tá vendo só? Essas maquininhas Shopping Em cinemas Em Lojinhas Em Tipo, em todo lugar Realmente é a coisa mais comum que tem nos Estados Unidos É um pouco... Não tem mais graça para mim Porque eu estou tão acostumada, sabe? Dory Sou eu! Oi! Sou eu! E galera, é bem normal Tipo, naquele filme que a gente foi, lembra? No cinema que a gente foi assistir o IMAX Lembra? Olha! Tem um amigo novo aqui Olá! E galera, quando a gente foi assistir o IMAX Lá tinha muito mais que aqui Tipo, lá tinha de jogos De um monte de coisa, sabe? Eu acho que tinha Pac-Man Tinha Tinha várias Várias coisas A gente está sendo aqui Do filmezinho Que a gente assistiu O Emoji Movie Que no Brasil seria Emoji Ou Filme Tipo, galera Olha o que a Abby ganhou Aí o personagemzinho do desenho Eu não vou falar o nome deles para vocês, né? Mas é o nome em inglês, né? O nome dele Que fofura E tinha vários Tinha vários Mas quando a gente chegou Só tinha esse, né? Sim, eu gostei desse Por causa da personalidade dele Na verdade, eu peguei esse negócio aqui Por acaso Eu não escolhi Tipo, ah, eu quero ver esse personagem Mas depois eu acabei gostando do personagem Que eu escolhi, então A gente voltou para trás Porque estava batendo vento, galera Aqui onde a gente está Não está batendo vento É... E hoje Todo mundo estava ganhando Essas plaquinhas Porque era estreia, né? Exato Aqui nesse cinema Já estreou em vários Em outros cinemas Daqueles Estados Unidos Eu sei que durante Esse fim de semana inteiro Eles estão dando Essas plaquinhas De graça Para quem for assistir esse filme No Brasil vai estrear Se eu não me engano No dia 27 de agosto Caramba É muito tempo de espera Para quem está assistindo esse vídeo Então se você For no cinema E quiser assistir esse filme Vá Porque é muito bom Galera Tudo baseado nos emojis mesmo É tudo assim Bem... Baseado não É dos emojis Sim, mas como é que eu posso dizer Tipo, o mundo deles Tudo tipo Detalhado Tipo, no estilo emoji mesmo Detalhado mesmo Galera Eu gostei demais Eu dou aí 5 pipocas E você? 5 pipocas Com certeza E aí Explica para a galera Por que você está hoje na TJ Maxx Porque eu estou precisando de blusas E uma saia Extremamente modestas Porque o que eu tenho agora Eu tenho que usar camadas e camadas de roupa Para chegar em uma vestimenta modesta E é chato Mas hoje é uma data muito importante Não é? Comemorativa Mas é algo muito especial para as mulheres Principalmente que adoram comprar coisas Não é mesmo? É a minha data favorita Esse fim de semana Se chama de Tax Free Weekend Que significa O fim de semana Aqui em Tennessee Somente nesse estado Em que todas as roupas E coisas para Produtos que se usam na escola Você não paga imposto Nesses produtos Nesses itens Por exemplo galera Esse vestido aqui Nessa área de vestidos Tá vendo? Aqui já está em promoção Ele era 40 Foi para 20 E tem taxinha não né? Não Vai custar esse preço mesmo Quando chegamos no caixa Eles vão colocar tudo E depois vai dar 20 dólares Sem imposto Então gente Hoje é festa! Para os homens Tristeza no bolso Tristeza no bolso Não é mesmo? Não, não é Não é Óbvio que não Ó galera Aqui é um setorzinho Para vocês verem Quando vocês vieram nos Estados Unidos Se tiver essa palavrinha aqui ó Clearance Quer dizer o que? Quer dizer que Não vai ter mais E portanto Está em promoção Entendi O que vocês acham A gente vai ver Mostrar depois Quando chegar em casa né baby Quase que você pegou né? Uhum Que preço Quanto deu tudo Olha o tanto de roupa Que essa mulher pegou gente Oito peças Oito? Tchau 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 hein Tchau É legal às vezes vim com ela Porque eu vejo ela feliz Comprando as coisas Mas às vezes é tão cansativo Porque nós homens né? Tipo Você pega a roupa e já era Essa aqui mesmo A serviu já era A mulher é muito mais indecisa nesse ponto né? Ela quer ver Tantos detalhes Então você é homem Que tá me assistindo E é casado Ou é namorado Ou lá Seja o que for Diga pra mim O que vocês Como é que é com vocês E aí Godinha Posso olhar perto? Pode, pode olhar É algo que tá aqui Mas você não vai abrir agora não 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 Em casa você vai abrir E aí O que a gente vai fazer agora? Comer Em casa né? Sim Comprou bastante coisa A gente vai mostrar pra vocês Se não chega em casa Pensa numa mulher que Que tá desesperada Porque agora tem algo diferente E eu quero saber o que é Ela achou que só ia ganhar roupa Mas tem algo aqui Que eu não posso falar Pra ela de dieta Tá em choque gordinha? Tá Uma sobrinha pra ela Que eu comprei Pode ser Um bombom Eu vou ficar feliz Que meu marido Pensou em mim Eu vou dar uma dica Algo que você veio aqui Ficou desesperada Pra comprar uma vez E não pôde Eu fui rapidinho Galera Comprar lá Enquanto ela tava experimentando Aí a mulher falou Espera aí que não sei o que Quando eu cheguei lá Ela falou O que você foi fazer? Foi ali Olha umas coisas masculinas Ela falou pra moça Falar pra mim Pra esperar lá Onde se experimenta roupas Eu disse Nossa que estranho Agora eu tô muito 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 curiosa O que é 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 Chegamos gordinha Na verdade não chegamos ainda Chegamos na escada Agora bora Mostrar os preços Pra vocês Valores Comprei três pares de roupas E são Todas essas coisas São lindíssimas Vamos lá Vou começar com Essa blusa aqui Olha que coisa Mais bonitinha Aqui os detalhes Olha as flores Gente Olha que coisa Bordado né Sim Adorei esse detalhe Olha Eu tenho nesse lado também Aí galera Era 26 Ela apagou 20 Essa blusinha Simples Mas bonitinha Que vai combinar Com muitas roupas Que eu tenho Quanto? É vermelha Por acaso Vou falar isso Olha galera Era 22 Por 17 E qual que é a marca? Cupio Cupio? Cupio? Copio? O cupio Aham O cupio É a marca Não é? Sim Entendi Então A outra blusa Que marca? Aquela primeira Oh é uma boa pergunta Que você não mostrou também Né? É Marca? New Leaf E gente Comprei um número Muito maior Do que eu normalmente Uso Pra ficar Pra roupa Ficar mais modesta Exato Ou seja Não ficar apertada Né? Não somente Não ficar apertada Mas pra não mostrar Tipo As curvas Do meu corpo É normal De gordinho Né? Gordinho gosta De fazer isso Enfim E esse aí também Esse vestido Exato Que eu vou ter que usar Uma blusa Aqui em cima Né? Então vai ser mais uma saia Pra mim Olha que coisa mais bonitinha A marca Montau Que é uma marca Sim Eu gosto dessa marca E era 26 E Abre pagou 20 Exatamente Certo? E tudo isso aí Gordinha Quanto custou? Claro Toda sem taxa Sem imposto Né? Porque roupas Não tava Sem coisa Ou tem alguma Com taxa Imposto? Não Não tem imposto Nenhum aqui Custou 56 dólares E 97 cents Ok galera Tá vendo? Vamos Vamos finalizar Né? O vídeo O que? Não Por que? Eu quero minha surpresa Isso aqui? Óbvio Então pega E vamos ver se você vai gostar Nossa Tá pesada Hum É bomba Ah Espero que não Bomba É o que você solta na cama Né? A noite Com certeza Exato Tem papel aqui Nossa Que estranho Peraí Acho que eu sei que é Não Não é Nossa Nossa Que coisa mais fofa Oi galera Meu Deus Oh meu Deus Que cachorrinho bonitinho E aí Gostou? Adorei Obrigada De nada Gente eu tô querendo Uma caneca Que seja minha Que seja algo diferente Há um bom tempo E nunca tivemos o dinheiro E Já achei Esse cutinho fofo Comprou algo pra mim Oh Que cutie cutie Obrigada Hum Então É isso Yes Vai ficando mais um vídeo aqui A gente vai agora lavar a louça Vai fazer janta Porque a gente tá com uma fomila gigante É muito trabalho E não se esqueçam galera Por favor de deixar aquele grande likezão Né? Sim Porque fortalece Divulga E outras pessoas podem achar O nosso vídeo Por causa do seu like Redes sociais Sigam aí Então tá na descrição Facebook Instagram Twitter E Snapchat Que quase ninguém mais usa É Mas gordinha Qual que é a hashtag Pra quem assistiu o vídeo até aqui E colocar nos comentariozinhos Hashtag Sem imposto Tem um furo no meu bolso Que tá vazio Que agora foi tudo Deixa aí nos comentários galera E galera Se inscreva aqui No botãozinho do Caso América A gente tá rumo a 30 mil inscritos E veja se a sua inscrição ainda está aí Porque muita gente tá sendo desinscrita Do nosso canal E estão aparecendo os dois últimos vídeos Por favor Vão lá e assistam Que estão só de bola Né mesmo? Sim Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau A louca Vem sim Uh